ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Luta pela vida, menina de dois meses nasce saudável, mas tem braço amputado e corre risco de perder outros membros. Sem diagnóstico, família pede socorro na justiça. Exército brasileiro deve enviar ajuda humanitária à Venezuela neste sábado, mesmo com o fechamento da fronteira. A procuradora-geral da República vem a Manaus e fala sobre o empoderamento das mulheres. Homem é preso suspeito do latrocínio de marítimo no centro de Manaus. E ainda, importunação sexual é crime aqui na capital. Dois casos ganharam repercussão. Eles envolvem um passageiro de ônibus e um professor universitário. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa noite. Há quase dois meses, uma família luta pela vida da filha internada no hospital e pronto-socorro Joãozinho. A menina já perdeu um braço e corre risco de morte, porque até agora ninguém conseguiu diagnosticar a doença dela. O enxoval está pronto. Roupas, fraldas e sapatos à espera da pequena Ayla. A menina era o sonho do soldador Alex Lima, de 32 anos. O pai comprou tudo para receber a criança, que há quase dois meses está entre a vida e a morte no hospital. É uma tortura para mim, eu sair para trabalhar de madrugada, chegar à noite, era para minha filhinha hoje. Automáticamente era para ela estar aí nos coisinhas dela, como eu mostrei, já está bem encaminhado isso, sabe? Com quase um mês de vida, ninguém não sabe que espécie de bactéria rara é essa. Ayla nasceu no dia 4 de janeiro na maternidade Dona Lindu, na zona centro-sul de Manaus. Após três dias, os olhos começaram a inchar e a ficar roxo. O quadro de saúde da criança se agravou e ela precisou ser transferida às pressas aqui para o pronto-socorro da criança da Zona Leste, onde está internada desde o último dia 24 de janeiro na enfermaria. Desde então, o estado de saúde de Ayla só piorou. Ela já teve um braço amputado e corre o risco de perder outros membros que estão necrosando. Desesperado com a demora no diagnóstico, o avô da criança fez um boletim de ocorrência e foi pedir socorro aos órgãos de fiscalização, como Defensoria e Ministério Público. Um hospital de médio porte, como é esse, uma dificuldade para arranjar um hematologista, tem que ser preciso ancionar a família para fazer essas correrias todas, para conseguir um hematologista. Então, eu acredito que, não sei, está tendo negligência, está havendo negligência da administração ou de alguém aí. Tem alguém culpado. Enquanto isso, a minha neta está pagando o pato, morrendo aos poucos aí. A gravidez, segundo a família, foi normal. A cesariana também não teve complicação. Por isso, a angústia da família. A mãe de Ayla está abalada. Ela não sai de perto da criança no hospital. Já em casa, tudo o que o pai quer é que esse pesadelo acabe logo. Cada respiro dela, para nós, ainda é uma alegria. Eu tomara que um dia ela volte para casa e logo isso. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que a bebê nasceu com uma doença autoimune, sem diagnóstico fechado e que provoca necrose nas extremidades. A criança permanece internada na enfermaria neonatal do Hospital Joãozinho, em um berço aquecido, recebendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Ainda hoje, segundo a Suzã, ela deve ser avaliada por um hematologista da Fundação Emoan. E a Venezuela vai viver neste sábado um dia determinante para a guerra ou a paz. A fronteira com o Brasil está fechada e o Exército Brasileiro promete enviar ajuda humanitária. A situação na fronteira da Venezuela com o Brasil continua complicada, após Nicolás Maduro ordenar o fechamento da mesma. Roraima fica no limite com a Venezuela e se tornou, nos últimos anos, a principal porta de entrada de imigrantes que fogem da crise política no país. Do lado de cá, militares brasileiros permanecem no local. O objetivo é proteger mantimentos e medicamentos que deveriam ser entregues ao povo da Venezuela. A situação na fronteira está bem complicada. Maduro acionou tanques de guerra para intimidar o Exército Brasileiro. O Brasil é um dos mais de 50 países que reconhecem Juan Gaidó e não Nicolás Maduro como presidente da Venezuela e por isso atendeu seus pedidos de ajuda, mobilizando tropas até do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, unidade de elite posicionada em Manaus. Esses homens que tentaram atravessar para o lado brasileiro foram barrados à força e ficaram machucados. Na Elbre está preocupada com um avô que viria para Manaus. Por conta da presença do Exército no local, ele não pôde atravessar. Ela disse que ele precisa de comida e remédios. Minha avô é diabética e precisa sair de lá para a medicina, que não tem lá em Venezuela. Não há uma crise muito grande aí, de comida, medicamentos, de tudo. Em Manaus, várias famílias venezuelanas ainda vivem no relento por conta da falta de espaço nos abrigos públicos. Muitas crianças estão doentes. 600 pessoas estão abrigadas e outras 300 nas ruas da cidade. Na Agência da ONU para Refugiados, que funciona neste prédio em Manaus, ninguém estava autorizado para gravar com nossa equipe. Procuramos também o Consulado da Venezuela. Também não fomos atendidos. Fomos informados que a Consul não poderia nos atender. A determinação do presidente venezuelano é barrar a entrada de ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos e por países vizinhos, incluindo o Brasil. O Brasil não participa de um conflito na América do Sul desde a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, quando adotou a política de não intromissão nos assuntos internos dos países vizinhos. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, ressaltou hoje aqui em Manaus a importância das mulheres assumirem mais postos de comando. O evento encerra amanhã e pretende estabelecer diagnósticos e promover a troca de boas práticas e experiências referente à presença feminina no Ministério Público. Ele tem um olhar lançado também para a mulher, para a questão da equidade de gênero. Isso é demonstrado através do trabalho que o Ministério Público desenvolve nas varas da Maria da Penha. Nós trabalhamos hoje muito firmemente nessa questão do combate à violência doméstica. Nós precisamos vencer esse mal que assola a nossa região. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, falou que o evento é uma oportunidade de discutir como as instituições devem buscar a igualdade de gênero em suas composições e lutar para que o espaço feminino seja segurado e respeitado. É preciso fortalecer essa agenda, fortalecer esse debate, porque no Brasil, como no mundo, a violência ainda segue sendo praticada com as mulheres. Isso acontece apenas porque as mulheres são, porque são mulheres apanham, porque são mulheres agredidas. E é preciso levantar a voz e dizer que todos têm a mesma dignidade e todos merecem respeito. Esta será a primeira de cinco conferências regionais que ocorrerão no primeiro semestre de 2019, com o objetivo de proporcionar uma visão mais clara da realidade das procuradoras e também promotoras em suas respectivas regiões. Números apresentados recentemente mostram que o Ministério Público Brasileiro era composto em 2017 por 5.219 membros do sexo feminino e 7.802 membros do sexo masculino, o que revela a proporção de cerca de 40% de mulheres para 60% de homens. A seguir é preso o homem suspeito de matar um marítimo a golpes de faca no centro de Manaus. Nós voltamos já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti